Olá galera, um abraço a todos, vou mostrar para vocês nesse vídeo que esses bezerros tem três meses e tá já gordinho, entendeu? Eu vou mostrar para vocês pessoal, essa região aqui, o pessoal fala que é área perto de praia, as terras é ruim, é ruim para criar e tal, só que a gente vê aqui nessa região, isso aqui é perto da praia, estamos aqui em média de um quilômetro do mar, média de um quilômetro, então assim, esses bezerros chegaram nessa fazenda aqui, média de três meses, magrinho, vocês veem que estão tudo gordinho, entendeu? Eu vou aproximar para vocês, eu vou aproximar aqui para vocês verem. Ó pessoal, ó, tudo gordinho, tá vendo? Tem três meses, ó. Tem uns, tem uns que chegaram menor, outros chegaram maior, igual esse branco, por exemplo, chegou maior, mas, é, estão tudo gordinho, vou aproximar aqui, eles são mansos, não pega, né? Então, olha lá, e outra coisa, essa área que você vê que o pássio tá até alto, ó, entendeu? O pássio tá uma altura boa, tá vendo? Altura boa e aqui pode criar até 60 bezerros se tiver piquetado, entendeu? Eu vou mostrar para vocês ali, aqui que tá realmente aberto, porque tá realmente aberto, porque a gente fala, mas a gente tem que mostrar de fato que eles estão abertos, por exemplo, aqui pode criar 60, mas aqui tem 35, já teve 50 aqui e 45 bezerros, entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui que tá aberto o piquete, né? Tá aberto o piquete, tá vendo ali, ó, por exemplo? Aqui, aqui eles colocam aqui, média de, de, eles colocam sal ali, o nutriente, né? Ali, ó, dá para ver que tá aberto, tá vendo? Tá aberto, eu vou aproximar mais aqui, né? Pra aproximar mais, pra vocês verem que tá aberto, de fato tá aberto, entendeu? Aí, ó, aqui eles passam por lá de lá, tá vendo? Passam por lá de lá, passa para cá assim, ó, passa para lá, tá vendo? Eu vou estar passando aqui pra vocês verem, ó, tá aberto, então eles não passam, estão criando de fora a fora, para ver aqui, ó, então, pessoal, é, aqui está a média de um quilômetro do mar, a água é tão, tem um pouquinho de sal, a água do rio, né? Mas acho minador aqui, que tem água boa, sem ser salinha. Vou mostrar para vocês isso em outro vídeo, que eu vou fazer ainda, né? Vocês viram, tá tudo... Tudo gordinho. Um abraço a todos, que estão vendo esse vídeo, que vocês possam estar compartilhando, e vocês podem clicar ali em inscrito, inscrever-se, você vai virar inscrito. Você vai ver todos os vídeos que eu postar, vídeos diferentes, fazer reportagem, dicas de obra, muita coisa, eu publico nesse canal aqui do YouTube, você vai ver aí o Ilha Truvão. Um abraço a todos, que estão aí vendo os nossos vídeos, eu agradeço. Um abraço a todos.